Aconteceu hoje em Ibaté a tradicional festa do dia das crianças realizada pela prefeitura. Mais de 5 mil pessoas passaram pelo local. A família inteira se divertiu. É uma tradição da nossa cidade. A sensação é imensa de ver toda essa criançada. São mais de 4, 5 mil crianças que vêm participar dessa festa. Todos os cargos que a gente tem na prefeitura, tudo participando em prol da festa da criança. O adulto vem para trazer o filho, mas ele também se diverte. Hoje é um dia não só para as crianças, mas para a gente adulto também, que não deixa de ser criança. Não só os meus, como eu vi bastante lá, gostaram do touro mecânico. Qual foi a sua parte favorita? Touro mecânico.